Já aconteceu de você olhar de repente por um buraquinho de fechadura, ou quando você faz assim com a sua mão, ou por um furinho de papel e parecer que como num passe de mágica a sua visão melhorou? Sim, não importa o grau que você tenha, você vai ter uma visão mais nítida quando você olha por um pequeno furinho. No vídeo de hoje eu vou te explicar tudo sobre o efeito estenopeico, ou sobre o pinhole, ou sobre esta situação incrível que a ótica vai te explicar. Vem comigo! Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Cláudia Delclaro, sou oftalmologista e criei esse canal especialmente pra você. Pra você que é interessado por sua visão, pra você que reparou uma coisa maravilhosa como essa e quer entender mais, quer aprender, quer realmente cuidar melhor dos seus olhos pra enxergar bem pro resto da vida. Então, se você ainda não me conhecia, se você caiu agora aqui de paraquedas, não perca tempo. Inscreva-se agora mesmo, clique no sininho, porque aqui você vai saber tudo sobre sua visão, sobre cuidados com óculos, com as lentes de contato, informações sobre as cirurgias, enfim. Tudo do mundo da oftalmologia, você terá aqui todo passado de uma forma muito fácil, descomplicada, mas com embasamento científico. Maravilhoso, não é mesmo? Então, se inscreve aí e vem chamar esse canal de seu também. Quem é míope já está acostumado, você vê como o nosso corpo é perfeito, como a gente foi realmente criado e projetado por um Deus maravilhoso. Porque instintivamente a gente já faz assim quando não está enxergando. Então, isso é uma coisa muito habitual, você que é míope ou eu que sou oftalmologista, quando eu vejo o paciente fazendo assim, eu já suspeito que ele pode ter miopia. Ou que ele não está enxergando bem que o corpo dele está fazendo algum artifício pra melhorar a visão daquela pessoa. E realmente é isso, é o efeito estenopeico. Por alguma razão, instintivamente, aquilo ali está dentro de nós, aquele conhecimento, que você vai fechar, cerrar os seus olhos pra enxergar melhor. Mas hoje eu vou te explicar por que que isso acontece. Quando você olha por um buraquinho de fechadura, também isso acontece. Aqui mesmo no consultório, através do exame da refração, nós temos uma daquelas lentes ali, que é o efeito pinhole, que é uma lente toda preta que tem um furinho no meio. E isso a gente utiliza em algumas situações pra ver se a visão daquela pessoa, ela está tão ruim, mas ela melhoraria com uma refração, com um óculos ou não. Então, realmente, às vezes, quando a coisa é muito feia, a visão não melhora. Porque você sabe, não é tudo que é resolvido através de um grau de óculos. Então, a visão que melhoraria com o efeito pinhole, ela é a visão que seria melhorada com os óculos. É uma grande dica essa, não é? Sim, essa informação ajuda o oftalmologista a diagnosticar doenças, a entender, a ter um raciocínio mais lógico a respeito do seu problema visual. Se o problema é corrigido com a refração, pra nós é muito tranquilo, é muito simples. Se a sua diminuição da visão não é corrigida com a refração, aí o buraco é mais embaixo, realmente. E aí, a gente tem que investigar mais, pedir outros exames, enfim. É uma situação bem mais complicada. Agora, eu quero saber de você. Se você já gostou dessas informações, se você já teve uma experiência como essa, você já fechou a sua mão assim pra enxergar melhor? Já fez essa experiência? Me conta aqui e já vai me deixando aquele like, porque você sabe, esse vídeo, ele vai ficar muito mais lindo, muito mais agradável. E vai chegar a muito mais pessoas, se ele estiver cheio de like, e aquele like que só você sabe me dar. E fica até o final do vídeo pra você entender, tim-tim por tim-tim desse assunto. Você sabe, eu sempre digo, esse canal não é só meu, esse canal é nosso. E este vídeo, ele veio da inspiração de uma pergunta de uma inscrita aqui do YouTube, que ela falou assim. Ai, doutora, eu tenho 5,5 num olho, 5,25 no outro, e de repente, eu tampei a minha mão e fiz uma fresta, e consegui enxergar. Por que que isso acontece? Que milagre é esse, meu Deus do céu? Talvez isso seja a solução de muitos problemas, não é mesmo? Então, eu imagino a grande surpresa, porque você, quando você tem 5 graus de miopia, 5,5, realmente a sua visão é bastante limitada. É tudo embaçado. E de repente, você faz assim com a mão, ó. Eu vou mostrar aqui pra você, ó. Se você fizer assim com o teu dedo, ó. Eu tô vendo, você fecha bastante aqui, ó. E faz só um buraquinho, ó. Consegue olhar? Por aquele buraquinho, eu vou enxergar. E aí, você pensa, uma pessoa que não enxerga nada, faz um buraquinho e começa a enxergar. É muito legal. E isso, ele serve até pras pessoas que, de repente, perdem um óculos. Estão num lugar, o óculos quebra, esquece o óculos. Alguém rouba o seu óculos. Olha que apuro. Você tá numa situação assim, no meio da rua e não enxerga bem. Isso é um artifício que você pode fazer pra se localizar, pra pedir ajuda. Então, esse vídeo realmente é fundamental. E toda pessoa que usa óculos, que tem um problema de visão, dependendo de ser miopia, hipermetropia ou astigmatismo, ele precisa saber dessa dica, que é uma dica aí de sobrevivência pra uma emergência. É aquele plano B que você tem que ter na manga pra você se virar numa situação assim. Então, bora compartilhar aí com todos os seus amigos que você sabe que usam óculos. Realmente, o efeito estenopeico, ele funciona não só pra miopia. Ele funciona pra hipermetropia também, pro astigmatismo. Mas por que que isso acontece? Você lembra qual que é a definição do erro refrativo? O erro refrativo ocorre porque a refração da luz, ela sofre um erro. Pra ela te dar uma visão nítida, a imagem, ela tem que ser formada exatamente em cima da retina. Se, através da refração da luz no seu olho, a imagem se forma antes da retina ou depois da retina, você não vai enxergar bem. Então, por isso que chama erro refrativo. A luz, ela entra no olho, ela sofre refração dos meios, né? Então, ela não entra direto dentro do olho. Ela vai entrar, ela vai passar primeiro pelo filme lacrimal, depois pela córnea, depois pelo cristalino, depois pelo vítreo. Pra depois chegar lá na retina. Então, ela pode sofrer desníveis aqui. E ela vai ter problemas se você tiver algumas alterações anatômicas no olho, que seria a definição de miopia ou de hipermetropia. A miopia é seu olho muito comprido. Hipermetropia é seu olho muito curto. O astigmatismo são irregularidades aqui na córnea. Então, pensa, a luz, ela entra pela córnea. Se a tua córnea estiver irregular, essa luz, ela não vai entrar de maneira correta. Ela vai entrar de maneira desordenada e vai causar essa situação. Agora, o que o efeito estenopeico faz? Em vez da luz entrar por toda a sua pupila, ela vai entrar apenas por um furinho. E aí, isso faz com que essa luz, ela entre de uma forma mais ordenada no seu olho e ela se forme em cima da retina. Ou quase em cima da retina. E vai melhorar muito a qualidade da sua visão. É realmente um fenômeno óptico. Então, através do entendimento da ótica, você vai entender e compreender como que isso acontece, qual é o grande benefício. Não é um milagre. É realmente algo, assim, concreto que a gente consegue explicar pra você. É incrível, não é? Eu acho fantástico isso aí. Você vê quão apaixonada eu sou pelos olhos que eu fico maravilhada com todas essas nuances, todas essas situações que envolvem a nossa visão. Então, agora eu vou te falar realmente quais que são as ações aí que você pode fazer num momento de desespero. Uma delas é essa, né? De você fazer uma fenda dessa forma, com a tua mão. Fazer um pequeno buraquinho. Você pode olhar assim ou assim. Outra é você fazer assim. Outra é você fazer um papel e você fazer um furinho ali no meio. Ou você pode pegar este plástico aqui que nós utilizamos pra tampar os olhos e fazer um furinho aqui no meio. Ou você pode pegar realmente uma folha de papel, enrolar e fazer como fosse um canudinho. Ou você pode pegar um canudinho. Se você tá numa lanchonete, você pega um canudinho e olha pelo buraquinho do canudinho. Enfim, tem diversas formas. Eu quero aí que você, se eu não falei alguma, você me conta aqui nos comentários qual foi a sua ideia pra vocês irem trocando informações aqui e se divertirem e aprenderem todo mundo junto aqui nesse canal. Eu fiquei muito feliz com sua companhia até o final desse vídeo. É sinal de que realmente você se preocupa com a sua visão. Se você ainda não se inscreveu, eu te dou mais uma chance. Se inscreve aqui e continua acompanhando esse canal que realmente tem um propósito genuíno de te ajudar, te informar, preservar a sua visão. Um grande beijo e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau. Ah, não vai embora não. Continua navegando aqui que tem muito, muito mais pra você.